O PSC está analisando até onde eu posso ajudar o partido Assim eu acho que deve ser feito política Jamais faria uma possível campanha Eu não posso falar que estou em campanha Porque se eu falar isso aqui eu serei multado pelo TSE Mas espero ser uma opção para 2018 E para ser possível candidato como outro qualquer Apenas dizendo sim, eu não quero ser Ou chega-se, no meu entender, com independência Ou eu vou cuidar da minha vida Eu tenho um mandato, desculpe a modéstia Um mandato de deputado federal vitalício Caso queira no meu estado, Rio de Janeiro Pretendo trocar isso com a possibilidade de Por ocasião de debates políticos Em 2018, mostrar para o povo brasileiro Que o Brasil é muito maior do que Pronatec e Bolsa Família